Música Sexta-feira 9 de fevereiro do corrente ano foi a data escolhida pela ordem dos biomédicos clínicos laboratoriais de Angola para a realização de tomada de posse do bastionário da mesma associação. Ceremonia esta que teve lugar no complexo hospitalar de doenças cardiopulmonares cardeal Dom Alexandre de Nascimento. Música Estamos aqui neste ato simbólico. Estamos aqui representativos em nome de todos aqueles que se sentem e fazem a biomedicina acontecer neste país, nesta altura, a marcar os nossos primeiros passos. Alguém está aí a dizer, como dizia o doutor Levita, mas como é que são os primeiros passos se vocês já andam ali até a fazer muito barulho? Muito barulho mesmo. Joaquim Castigo Levita foi o empossado mandato este que terá a durabilidade de cinco anos. A mesma cerimónia que contou com a presença de diversos membros ligados à mesma associação e diversas entidades governamentais. Ainda contou a mesma com vários momentos atrativos. São duas, são duas, são duas, vida e saúde. Vida é melodia, saúde é harmonia. Vida é cantora, saúde, saúde, saúde é intérprete. Elas fazem um espetáculo bem, onde o vale a pena viver, vale de fato. E para isso, e para isso, biomédico é imprescindível. Disse o bastionário eleito, Joaquim Castro de Vita, a missão primordial é organizar e fornecer a componente estrutural e funcional da organização. Nós precisamos de organizarmos, organizar a classe de acordo com os padrões e os parâmetros exigidos por lei e pelos estatutos. A missão neste momento, primeiro, é organizar e fortalecer a componente estrutural e funcional da ordem. E estamos a trabalhar em várias situações. Estamos a trabalhar em pilares. Quero pilares concernentes a padronização das técnicas, padronização da publicação dos resultados, criação de normas e uma legislação funcional dos laboratórios. Porque os laboratórios têm níveis. Nós devemos saber o que, que tipo de laboratório deve ser implementado ao nível primário, ao nível secundário, ao nível terciário. Vamos trabalhar para que, pelo menos em cada província, haja um laboratório de referência biomédico. Porque existem laboratórios médicos e laboratórios biomédicos. Nós estamos a trabalhar na formação. Porque temos já um número elevado de licenciados, um número elevado de graduados. Então, vamos fazer parcerias estritas com o Ministério do Ensino Superior e com o Instituto de Especializações do Ministério da Saúde. Para uma pós-graduação, quer pós-graduação Lato Senso, que é a oferta de especialidades, quer uma pós-graduação Estriticense, que é a formação de mestrados e doutoramentos. Porque nós devemos sair apenas da área de análise clínica e saúde pública para passarmos para as ciências biomédicas laboratoriais. As ciências biomédicas laboratoriais já compreendem análise clínica e saúde pública, mas a patologia citológica, fórense, tanatologia, só a nível da graduação, não buscar as várias saídas a nível da pós-graduação. Nós estamos a recordar o tempo da Covid, falou-se muito da biologia molecular, falaram-se de muitas técnicas e equipamentos de execução. E isto tudo é uma das componentes das ciências biomédicas laboratoriais, que realmente o país ainda está muito aquém desta realidade. Nós temos aposta para que o nosso país também seja membro da Federação Internacional das Ciências Biomédicas Laboratoriais, a par do Quênia, a par da África do Sul. Nós ainda estamos recordados que muitos exames nossos, muitos diagnósticos nossos, são validados a partir de laboratórios estrangeiros. Então nós teremos que fazer tudo por tudo para que a médio prazo o nosso país também seja membro da Federação Internacional das Ciências Biomédicas Laboratoriais. Temos ainda muitos desafios com falsos biomédicos, falsos técnicos que inventam resultados, que inventam diagnósticos. Então nós ouvimos muito bem, ouvimos atentamente essa parceria que temos com o SIC geral para o combate dos crimes econômicos laboratoriais e saúde pública. Então tudo faremos para que haja fiscalização, para que haja inspeção, para que haja um controle de qualidade, isto tudo que visa a melhoria da saúde. Os membros da associação mostraram-se satisfeitos com a eleição do novo bastonário. Esta nova direção, em função dos objetivos programados para 2024 e anos de continuidade deste mandato, vamos fazer então tudo para que a classe biomédica em Angola seja respeitada, reconhecida, para que os nossos diagnósticos sejam prevalentes. Se for anotar, prestou atenção que falamos da formação contínua, porque, verdade seja dita, existem laboratórios e profissionais que precisam mesmo de atualizações. E falei a priori da padronização dos laboratórios. Existem sim, temos recebido denúncias de falsos médicos, porque não é normal, um laboratório, os exames são sempre os mesmos. Então, é isso que leva a nós, como ordem, ter que nos posicionar no exercício legal da profissão. Saber quem são essas pessoas, o que estão a processar e o que estão a passar para os nossos utentes, que são os nossos pacientes. E é nesta altura que nós nos levantamos como ordem e estamos aqui para trabalhar também com a expensão nacional, assim como o SIC, para retirar dos laboratórios esses falsos biomédicos e também retirar de uma vez esses falsos diagnósticos, não é? E é um trabalho conjunto e a gente vai continuar a seguir. Já começamos no mandato que passou e vamos continuar. É reestruturação, sim, da nova forma, mas vamos continuar a correr atrás destes prevaricadores, porque muitas das vezes são centros ou laboratórios com fins lucrativos e que a intenção é tirar alguma coisa do próprio cidadão.